Ei pessoal do meu canal, tudo bem? Tudo bem comigo, graças a Deus! E hoje eu estou aqui tão linda, olha, com essa flor aqui do lado. Espero que ela fique quietinha aqui até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante nas nossas vidas, que é fé! Fé! A fé não pode faltar nos nossos corações, a fé nunca pode faltar. E é interessante que muitas vezes, alguns desafios e lutas que eu já enfrentei na minha vida, de filha teimosa, em alguns momentos eu tirei os meus olhos do Senhor e coloquei os meus olhos nas circunstâncias, nas lutas, nos desafios. E sabe o que aconteceu? Eu me sentia fraca, desanimada, incapaz, achava que eu não ia conseguir, o meu coração ficava tão triste e eu não tinha forças para lutar. Mas é interessante que o amor de Deus por nós, pela humanidade, por mim, por você, ele é tão lindo, ele é tão grande, que Deus sempre falava ao meu coração, filha, tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos das lutas, coloca o seu coração em mim, confia em mim, confia no meu amor por você, eu jamais te deixarei, eu estarei com você, minha filha, todos os dias da sua vida, ainda que no momento a dor pareça grande, ainda que no momento parece que nada vai dar certo, ainda que no momento parece que isso que você está vivendo nunca vai ter um fim. Ou então, o que que acontecia? Deus usava pessoas também para poder vir falar comigo, pessoas de Deus abençoadas, cheias do Espírito Santo, para me encorajar também. Existem várias formas, várias maneiras de Deus falar conosco, de Deus nos animar, de Deus nos levantar, não é verdade? Deus fala comigo através de sonhos, através da palavra dEle, através de visões, através da natureza, quando eu olho para esse céu tão bonito, tão azul, eu me lembro do poder e da glória de Deus. Então, esse vídeo é para te encorajar, encorajar o seu coração. Eu não sei como você está vivendo hoje, quais são as suas lutas, os seus desafios, as suas dificuldades. Você tem colocado o seu coração, os seus olhos? Aonde? Em que direção? Você tem olhado simplesmente para as suas lutas, para as suas dificuldades e pensado assim, que isso nunca vai ter um fim, que você não vê uma saída. Como que Deus vai poder vir te socorrer? Gente, eu já vivi momentos na minha vida que eu pensava assim, como que Deus vai agir nessa situação? E por mais que eu pensasse, realmente, eu não descobria, eu não conseguia enxergar. Por quê? Porque o poder de Deus, ele é tão grande, é tão lindo que Deus, às vezes ele vem e age da forma que a gente pensa, mas na maioria das vezes eu tenho comigo que Deus, ele vem com o sobrenatural dele, com o poder e com a glória dele. E ele age de uma forma que a gente jamais pensou que ele agiria, porque ele é fiel, ele é Deus, ele é todo poderoso. Ele está no controle da minha vida, da sua vida, ele sabe tudo o que se passa conosco, quais são as nossas tristezas, as nossas alegrias, os nossos sonhos. E eu estou aqui para dizer para você que Deus, ele não desistiu, ele não desiste de você. Olha, Deus te ama do jeito que você é. É lógico que Deus quer que você melhore cada vez mais, que você se pareça com o filho dele, Jesus, cada vez mais. Por quê? Porque Jesus, ele é a nossa maior inspiração em todas as coisas. nos relacionamentos com as pessoas, no modo de olhar para a vida, de ver a beleza da vida, de olhar para a simplicidade da vida, de amar as pessoas, de levar fé e esperança para as pessoas, de levar bom ânimo. Jesus é o nosso mestre em todas as coisas. Então hoje aqui, eu, Patrícia, estou sendo usada por Jesus para poder dizer para você. Tire os seus olhos da situação, tire os seus olhos das suas dificuldades, lutas, dores, e coloque o seu coração no amor de Deus. Enche-se do amor de Deus neste dia. Você vai ver o sobrenatural do Senhor agir na sua vida. Sabe aonde que vai ser em primeiro lugar? Vai ser no seu coração, vai ser no seu coração. Olha que coisa mais linda. Primeiro Deus age no nosso coração, para depois ele agir no externo. Ou seja, primeiro Deus age no interno. Aonde homem algum tem poder de entrar e de mudar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dores, muitas vezes. Ele tem esse poder de transformar a nossa dor em esperança, as nossas lutas em fé. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso hoje te convida. Meu filho, minha filha, olhe para mim, olhe para mim, porque eu te amo e eu tenho um propósito lindo para a sua vida. Tão somente. Confia em mim, descanse em mim, e o meu poder vai agir através de você, da sua vida. Espero que este vídeo tenha abençoado grandemente o seu coração. Fomos chamados por Deus a andarmos pela fé, e não por aquilo que nós vemos. Amém? Então, compartilhe este vídeo com suas amigas, seus amigos, seus familiares. Acione o sininho sempre, para que você possa sempre receber as minhas notificações. E não esquece de curtir aí, não. Dá um curte aí. E até o próximo vídeo. Eu amei essa flor. Vocês amaram. Ai, gente, flor é comigo mesmo, porque eu sou uma flor linda, cheirosa, abençoada do Senhor. E você também. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau.